Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A glória do Senhor se revela onde há verdade, amor, justiça e paz. Assim, o Evangelho nos convida a abandonar todo o mal e nos dedicarmos à prática do bem, realizando com o Espírito humilde aquilo que professamos. E o Evangelho desta terça-feira, dia 10 de março, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 23, versículo 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços e põem na roupa longas franchas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, Dois elementos são muito importantes para nós a partir do evangelho de hoje. O primeiro é que nenhum ser humano pode ser para nós modelo absoluto para a vivência do evangelho, uma vez que todas as pessoas são pecadoras. Agora o segundo é que não podemos fazer da religião forma de relação de poder e de promoção pessoal. As distinções que existem na vida religiosa devem ser de cargos e funções, porque existem ministérios diferentes, mas todos na igreja têm uma dignidade igual, a de ser filhos e filhas de Deus. E mesmo dentro da igreja, a hierarquia só pode ser concebida à luz do evangelho e a partir dos preceitos de serviço, da dedicação. Assim, queridos, o evangelho de hoje mostra novamente Jesus sendo colocado em um confronto direto com os faliseus e com a realidade em que eles vivem. Neste evangelho, o Senhor ensina aos seus discípulos e às multidões que o seguem uma verdadeira catequese contra a hipocrisia. Hipocrisia é falar uma coisa e praticar outra, crer em uma coisa e viver de forma totalmente diferente daquilo em que se crê. Agora, sabe meu querido irmão, minha querida irmã, não é hora de olharmos para o erro deste ou daquele, porque quando nós paramos para observar a nossa vida, vemos que era cercada de hipocrisias de um lado e de outro. A nossa própria condição de pecadores nos deixa nessa situação hipócrita. Nós queremos fazer o bem e acabamos muitas vezes fazendo o mal. Não prometemos amar a todos, mas só conseguimos amar alguns e olha lá. Algumas vezes, nós até não comprometemos com Deus a viver a sua vontade, mas nos sucumbimos a tentações, fragilidades, escondemos pecados que só nós e Deus conhecemos. Às vezes, até levamos para o confessionário. Mas muitas delas são situações que vivemos que vão se arrastando dentro de nós, de modo que a hipocrisia acaba sendo uma realidade para cada um de nós. Agora, é óbvio que precisa separar o joio do trigo. Ah, queridos, o hipócrita que se conforma com essa situação, que sabe da sua dificuldade, da sua miséria, mas simplesmente transforma o erro em uma coisa certa e já não quer mais ser corrigido, já não quer ser mais ajudado, não quer ser mais orientado. Para ele, eu sou assim, pronto e acabou. E pior ainda, não reconhece que tem erros ou limites, acaba sendo duro, impiedoso com o erro dos outros, mas esconde os seus próprios erros e hipocrisias debaixo do tapete que nem ele mesmo é capaz de enxergar. Essa hipocrisia sim é perigosa. A hipocrisia de quem não consegue fazer um ato de contrição, um bom exame de consciência, já não consegue mais ver seus erros e limites. Agora, por outro lado, a hipocrisia do dia a dia, da luta, daquele que quer ser melhor e nem sempre consegue. Cai, levanta, pede ajuda, socorro, levanta, luta, lida com suas fraquezas, mas confia em Deus, não consegue ser perfeito. Agora eu lhe digo, quem consegue ser perfeito? Mas esta pessoa luta, combate o mal, não se conforma com seus próprios erros, claro, não se trata de viver se acusando, se culpando, mas se trata de humildemente se reconhecer pecador. Esta pessoa diz, eu sei que estou errado, preciso de ajuda para mudar, que Deus me ajude, que o próximo me ajude, que eu busque auxílio na confissão, na direção espiritual e um conselho ao receber uma oração. Esta pessoa não mascara a sua realidade. Agora, o ruim é quem sabe que está errado, mascar a sua realidade e transforma o erro em uma coisa certa. Assim, queridos, eu lhe digo, o seu pecado pode ser o maior do mundo. Agora, se você reconhece, se você quer que Deus o ajude, que o próximo lhe ajude, pode ter certeza de que Deus o ama, independente do seu erro ou do seu pecado. Por isso, não seja como os fariseus, vivendo uma hipocrisia religiosa, duro com os outros, mas não é capaz de reconhecer os seus próprios erros. Amém? Muito obrigado pela companhia. Deixe o like neste vídeo e se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito. Deixe também o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito carinho. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja e tenha um excelente dia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto